Essa é mais legal, essa é para industrial, não é? Dá para ver que ela está crocante daqui, velho Nossa, bonitaça Está bonito Pode tirar ela fora também, pode tirar Pois é, olha lá, olha o cheirinho Olha o jeito Esse mesmo Esse cara aqui Aqui lá que é o don da pizzaria Vem aqui abrir isso